Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas, Tio X Porúquios aqui para continuarmos a nossa análise da loja ocultista do cara que tem certificado de demonologista, certificado de caçador de fantasma utilizando-se de artifícios científicos, poxa vida, tudo, tudo que realmente nós queria, é genial, mas assistam que vocês vão entender tudo aquilo que a gente abordou, tratou no tema, ah, tem muita criança, ah, eu não acredito nisso, eu acredito em demônios e tudo mais, é, quando você for adulto e realmente você se preocupar com o boleto para pagar e com a fator do cartão de crédito, você vai ver que tem coisa mais assustadora do que demônios, né, seja até mesmo o teu boletim da escola. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa análise, é muito engraçado, o cara que viu aura purple, né, purple rain, purple rain, ai, o prince deve estar se remoendo nessa hora, que nem chama mais prince, né, o cara tinha só agora um símbolo, prince agora virou só um símbolo, mas prince agora deve estar se remoendo, dizendo que purple rain is my authorization, you don't have it. Vamos lá, ele foi lá e fez um chutômetro da aura do cara e nós demos uma aula sobre o que é aura, tá, e como ocorre as vibrações sobre este dito, então, corpo de energia. Lembrando que não é lei áurica, tá, porque todo mundo fala, ah, é a lei áurica, olha, tô vendo só a áurica, né, ou, não, isso aqui não é uma lei abolicionista, nós estamos falando de aura, nós estamos falando de corpo de energia, tá, é, a lei áurea, a lei áurea é uma lei abolicionista, beleza? Então, vamos assim, é, tomar cuidado com na hora de falar que tem muita gente querendo cantar de galo, mas nem sabe o que tá falando. Vamos lá, vamos entender. Esse menino aqui, então, o rapaz fala, ah, ele tem energia roxa, ele tem energia roxa, não sei o quê, ro, ele tem que nem o cólor, aquilo roxo, e nós já falamos sobre isso, beleza? O que que esse rapaz tem? Fala sobre estresse, cansaço e blá, blá, blá. Na verdade, não, na verdade, ele não tem nada disso, ao contrário, ele é uma pessoa muito interessante, porque o ponto das emoções inferiores dele é um ponto bem aberto, bem escancarado, o que faz com que ele seja uma pessoa muito fácil de se ler, ele é uma pessoa que, ah, é uma pessoa divertida, é uma pessoa muito bem de vida, no sentido de, tenho felicidade, sou feliz, não sou triste, ah, eu me divirto com as coisas que eu tenho, eu me divirto com as pessoas que estão ao meu redor, ah, é uma pessoa que não tem tantas ambições, assim, na vida, embora ele tenha uma família extremamente controladora, mas não, ele tem, ah, simplesmente, ele quer viver, ele quer curtir, ele quer se divertir, não tem nada disso, tá? O ponto das emoções dele é muito aberto, muito receptivo às coisas e à novidade, isso é legal, o problema está na região do quadril dele, onde nós temos o ponto da vontade, o ponto do will da vontade, que infelizmente esta região aqui é suscetível a problemas de inflamação, problemas ligados a intestino e bexiga, isso pode ser até hereditário, caso o pai dele tenha câncer de intestino ou o avô dele tenha tido câncer de intestino, torna-se factível com que isso ocorra, por quê? Porque existe um ponto da vontade na qual, infelizmente, ainda é controlado pela família, ah, o que que é ponto controlado pela família? Como se o pai ainda predeterminasse certas obrigações para que ele tem com a família ou ele tivesse que assumir as responsabilidades de família, ok? Então, esse ponto do controle, ele age pegando o ponto da família e subindo. Quando acontece de agir diretamente sobre o ponto da família, ok, mas como pega a coluna vertebral, ele pode ser vítima de hipertensão e problema renal e isso afeta o sistema de fluxo de energia da coluna, tá? Esse tipo de situação de controle familiar, às vezes, perde o controle, literalmente, e aí gera uma dependência muito grande emocional da família. Alguns aspectos podem ser financeiros, a questão não é financeira dele ou familiar, mas sim a questão de dívida moral ou obrigações morais para com a família. Isso pode ser colocado relação pai e mãe ou relação dele com o filho, tá? E isso, infelizmente, afeta. Ah, tio, tem obsessor ao lado dele? Sempre tem energias agindo sobre o nosso redor. Sobre, é, ao redor dele, então, nós temos energias que agem nesse aparelho respiratório dele, fazendo com que o ponto da garganta e o ponto das costas que envolve o pulmão, por exemplo, eles se tornam comprometidos. Então, ele pode ter problemas respiratórios constantes ou inflamações no sistema respiratório. Por quê? Porque você tem, sim, energias sobre ele, ao redor dele, que, infelizmente, podem afetá-lo. Essas energias, infelizmente, se dá por inveja. Ele, os obsessores de inveja, eles não têm uma forma exatamente por isso, porque eles querem ser sempre o que o outro deseja, o outro sempre foi. Os obsessores de inveja, eles são considerados dentro do budismo tibetano como os semideuses. Esses seres de inveja, eles vão agir sobre os deuses, ou seja, aqueles caras que têm a vaidade. Veja, deuses não existem, ok? A gente tem que sempre falar isso para as pessoas, porque as pessoas não querem assistir o canal e aí ficam cagando regra por aí. Semideuses e deuses é uma condição mental. São pessoas que trazem a inveja e a vaidade, respectivamente. Então, eu tenho inveja daqueles que têm o corpo perfeito, daqueles que têm o cabelo perfeito, daqueles que têm dinheiro, tá? Esses invejosos, eles não têm forma. Por quê? Porque a forma, quem vai conduzir, é aquele que ele quer ser, é o espelho, ok? Então, eu quero ser um cara que tem o cabelo perfeito, então ele passa a tentar ter o cabelo perfeito, sabe? E isso é psicologia, ou seja, nós estamos tratando com fatores da psicologia, onde na vida nós temos pessoas que querem ser o que o outro é e, na verdade, nunca serão. Nunca serão. Por quê? Porque eles são invejosos, ok? Enquanto dentro do reino dos deuses são pessoas que sempre têm a vaidade ao seu extremo, que nasceram com um gene perfeito e que faz com que esses caras tenham um corpo legal, tenham uma aparência legal, tenham um biotipo que atrai tanto homens quanto mulheres, que tenham dinheiro, que tenham possibilidades, que venceram na vida muito rápido, utilizando o próprio corpo. Isso faz com que eles sejam, então, considerados como deuses, porque as pessoas passam a idolatrar essas pessoas. Vocês entenderam? Eu espero que sim, ok? Então nós temos uma energia da inveja sobre ele. Vamos lá. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Você está aqui no meu quarto. Isso significa que existem muitas energias ou entidades ao redor. Como eu falei... em todo o redor. Olha lá. Ok, como é que está a minha aura agora? Uma merda, cara. Como é que você vai querer? Primeiro que você é uma pessoa extremamente racional ligada a uma outra crença. Veja, eu toco guitarra. Eu não vou entrar numa aula de saxofone e trombone. Por quê? Porque eu toco guitarra. Então eu não tenho porquê adentrar em uma aula de trombone. Tudo bem? Eu sou budista, praticante de uma das tradições mais antigas do budismo tibetano-vajrayana. Ok. Não vou entrar em igreja católica. Por quê? Porque não faz parte da minha crença. Não tenho porquê eu perder tempo entrando numa igreja. Da mesma maneira, o que um cara que é católico e cético em todos esses aspectos de esoterismo e ocultismo vai fazer dentro de um lugar onde tem um rapaz com um diploma mentiroso na parede dizendo que o cara ali é um caçador de fantasmas que utiliza então de técnicas científicas comprovadas ou de demonologia. Então nota-se que a energia desse cara, ela está completamente na defensiva. Quando nós ficamos na defensiva mediante a isso, o que acontece no nosso corpo de energia? Presta atenção na aula, menino. Tira o dedo desse nariz. Olha só. Quando entramos em defensiva, nosso corpo de energia ele diminui. Ele não expande. Quando nós estamos em lugares que nós gostamos e nós nos sentimos bem, nosso corpo de energia ele se expande. Por quê? Porque é um reflexo natural de estarmos apaixonados dentro de um ambiente que nós gostamos. Se as pessoas gostam de academia, a pessoa tem desenvoltura na academia. Então ela se sente bem, o corpo de energia se expande. Se você gosta de tocar um instrumento musical, então você tem uma guitarra, você coloca no colo e sai tocando, você se sente bem. Por quê? Porque você tem a desenvoltura, você tem o amor por aquilo, você tem valor criado por aquilo. Então o seu corpo de energia ele se expande. Se você está em um lugar que você está ali para afrontar um cara ou você questionar a natureza do cara, sendo você um católico, vai afrontar um corpo ocultista, o que para mim torna-se nada mais nada menos do que uma hipocrisia, né? Se você não é, não vá, não faça. Eu não vou na igreja, eu não vou em sinagoga, eu não vou em mesquita, eu não tenho porquê entrar em lugares que a minha religião não bate. Sabe? Eu não vou em terreiro de Umbanda. Por quê? Porque eu já passei da história da Umbanda, foram dez anos da Umbanda, eu não tenho porquê eu entrar. Então assim, o corpo de energia dele fica numa defensiva, ele se fecha, tá? Esse bloqueio, ele é muito interessante dentro da ótica então daquele livro que eu falei para vocês, da forma pensamento, onde todos os pensamentos dele, desse cara na qual vai afrontar o ocultista, ele vai transitar dentro do corpo de energia dele fechado. Então nós temos uma pessoa que vai se sufocar dentro dos próprios pensamentos negativos em um ambiente que ele não gosta. Geralmente uma pessoa que faz isso gera picos de aflição, nervosismo ou angústias dentro de ambientes que não se sentem bem. Então com isso só piora a condição do ponto das emoções dele, só piora a pressão que ele vai sentir na nuca e nos ombros e nas costas. Por quê? Porque ele tá gerando uma forma pensamento negando completamente o lugar onde ele está, ele faz de propósito para afrontar o cara e questionar o cara e todas as energias que já estão no corpo de energia dele só vão ser potencializadas. Então nós estamos falando de energias negativas, energias ruins. Então ele vira uma bombinha da qual ele pode explodir dizendo, ah, não acredito nisso, isso aí é uma merda, isso aí não tem nada a ver, ah, para mim isso é uma grande mentira e blá blá blá. E aí gera a discussão, a raiva vai surgir do corpo do corpo de energia dele. É simples assim. Ele fala que a aura dele tá em torno de dois, três, sei lá, polegadas ao redor dele. Você viu que o moulin aqui ele vai até para trás, ele não deixa ser tocado. né? Ele não deixa, ele não participa. O que na verdade, eu por exemplo, quando eu estou com pessoas que não querem participar, eu falo para o cara, meu, some, vai embora. Sabe? Eu acho que é o seguinte, se você já tá numa defensiva e se você já se autoafirma negacionista, eu não tenho porquê ficar conversando com você. você já tem a sua verdade, assuma ela e suma, tá? Eu acho que as pessoas que querem participar, querem entender, querem descobrir, são bem-vindas. Porém, céticos que realmente só vão para afrontar, por mim, cara, eu tô absolutamente fora, tá? Ou você está predisposto a isso, ou você é só um PNC que tá enchendo o saco. Então, eu já parto desse princípio. Se eu vou tocar no corpo de energia da pessoa e a pessoa age dessa maneira, eu já paro e falo, ó, amigão, veja lá, você entrou na minha loja, você veio aqui procurar meus serviços, ou você está aberto às experiências que eu vou te oferecer, ou você tá aqui numa defensiva e eu acho que você tá me testando, eu recomendo que você caia fora. Qualquer pessoa inteligente que sabe ler o corpo de energia e sabe ver atitude, sabe que o cara tá afrontando, enquanto os outros dois estão rindo. Quando você tem uma situação dessa, você não tem que ficar dando milho pra pombo, entendeu? Ou bater palma pra maluco dançar, você simplesmente fala pra pessoa, cara, se você não tá afim, veio aqui pra tirar barato com a minha cara, ou testar a minha crença, levanta e vai embora, cara, porque tempo custa e eu tenho mais o que fazer da minha vida do que perder tempo com você. É o que geralmente eu tenho feito com certos podcasts. Então, assim, não vou ficar dando milho pra pombo ou ficar ali batendo asinha, tá? O corpo de energia, ele errou. O corpo de energia, quando tá numa defensiva, ele se fecha. Sobre, ele fala que pode tá embranquecido ou encinzentado, tá? Essa questão do cinza, ele é interessante, porque quando realmente nós temos um acúmulo de formas pensamento destrutivas dentro de uma aura fechada, né? Um corpo de energia fechado, realmente existe um fluxo mais escuro ou acinzentado. Por quê? Porque, de novo, o corpo de energia desse menino, ele tem pontos que são extremamente sujos. E isso faz com que esses pontos, eles só vomitem essas energias mais densas pra fora. Então, veja, quando você tá com raiva e essa raiva é potencializada, o que acontece com você? Você só bota pra fora cada vez mais essa emoção negativa. Se você tá num ambiente desse e você realmente tá sentindo incomodado, o seu incômodo, ele vai se fazer claro. Então, todas as emoções negativas que estão sobre esse indivíduo, elas vão aparecer. Então, um obsessor, por exemplo, ele pode surgir à medida que você irrita uma pessoa. Se você tá irritando uma pessoa, o obsessor, ele se faz presente. Claro, porque ele é uma resposta sobre o que está vibrando dentro do corpo de energia do indivíduo. Lembrando que os obsessores que estão conectados às pessoas, eles são uma extensão da energia dela. Não existe uma hora negra ou uma hora preta, tá? Isso não existe. Acinzentada, novamente, é raro você ter um mecanismo de aura acinzentado. Para se ter um mecanismo de aura acinzentado, você tem que ter o lodo espiritual saindo do corpo de energia de uma pessoa e fazer com que esse lodo, ele comece a fluir entre todos os pontos de energia. Isso não existe, não é factível. O que você vai ter são alguns pontos de energia que vão aparecer a energia mais escura. Novamente, depende muito também do ponto de energia, de como você vai enxergar a energia baseado nas suas emoções, baseado no seu ponto da fé, baseado em outros pontos, como você vai interpretar isso, tá? Ele não tem todo o corpo de energia escuro. O menino tem pontos que também estão pesados, com uma energia densa, na qual uma pessoa pode interpretar aquilo como uma energia acinzentada, mediante a sua tela mental, que vai trabalhar mais energias baixas ou inferiores, ok? Quando você trabalha com uma tela mental clara, limpa e livre completamente desses dogmas e paradigmas de ocultistas, você trabalha com uma tela mental extremamente translúcida e clara e limpa, você consegue trabalhar todas as frequências de energia. Então você consegue ver toda a cor de energia do corpo de energia de uma pessoa, você consegue ver todos os órgãos, você consegue lidar com isso, você consegue ver os obsessores em todos os aspectos. De novo, quando você se prende, se ancora dentro de um dogma, um paradigma, seja um centro espírita, você passa a ver aquela verdade, você aceita aquela verdade, você vibra aquela verdade. Então todo e qualquer tipo de interpretação de corpo de energia que você vai ver, está dentro e inserido daquele contexto, ok? É curioso porque, por exemplo, a Umbanda e o kardecismo. Como surgiu a Umbanda? A Umbanda surge dentro do centro espírita kardecista, quando um médium kardecista em Niterói começa a ver um índio. A tela mental dele questionou, dizendo, isso é um obsessor, isso é um demônio. Por quê? Porque ele só estava vendo espíritos plasmados de branco, porque você entra naquela egrégora de vibração, ver sempre a mesma coisa que todos estão vendo. A partir do momento que você se destaca vendo algo de diferente, ou você está errado, o que ele nunca se colocou nesse critério, ou realmente aquele espírito, aquela consciência é um demônio. E na hora que ele sai e leva aquela entidade para casa, ele começa a ver que era ele que estava errado, porque ele estava vibrando de acordo com a egrégora do kardecismo. E aí ele começa a criar realmente o princípio da Umbanda, o grupo de um, onde ele vê, então, um caboclo. Ok? Mas beleza. Ele não está bem, não adianta falar you're fine. Não, você não está bem, cara. Qualquer pessoa olhar e falar. Não, cara, primeiro que você... Bom, deixa quieto. Eu ia falar um monte de merda aqui, no sentido da crença desse menino, mas cada um no seu quadrado, né, menino? Isso aqui você vai enfiar no seu cu? O quê? O que era aquilo? Olha isso aí. Isso aqui você enfia no seu cu, depois de sete dias vai sair um louvado. Deus? Nós temos anéis, as máscaras. Isso aqui são as garrudas, tá? Ou as garrudas. Isso são máscaras, ou eu tenho uma garuda aqui em casa, mas fica na sala, tá? São estátuas ou máscaras colocadas na parede que representam um estado enraivecido de uma ave. Por exemplo, é um pavão, ok? A garruda é como se fosse um pavão. Quando ela fica enraivecida, o pavão fica enraivecido, o que ele faz? Ele abre completamente aquela raba dele, né? Então fica aqueles olhos lindos abertos, né? Porque a pena do pavão é aquele... Parece um olho, né? É lindo aquilo, aquela pena. Então ele fica numa posição de ataque, pronto para partir para cima do seu inimigo. É exatamente a mesma face. As garrudas, elas foram utilizadas para espantar maus espíritos, ou mal-olhado, ou retirar energias de inveja dentro de um ambiente. Funciona? Não. Mas fazem parte de uma mitologia, fazem parte de uma história, de um arquétipo na Índia, tá? Não funciona, beleza? Eu tenho uma que eu comprei há 30 anos atrás, ainda está aqui em casa, nunca funcionou, tá? Mas ele é ótimo para enfeitar um lugar, para poder botar na parede, criar um ambiente meio místico, mas fora isso, nada. Espíritos, quando entram, estão cagando para isso, até porque a energia disso não vai afetá-los, não vai afastá-los, tá? Nada vai impedir um espírito de transitar pela sua casa. Nada, tá? Em que sentido? Se você botar um olho grego, se você botar uma figa, um crucifixo na parede, puta, crucifixo é uma coisa tão inútil, o que a gente já viu de casa, por exemplo, de cristão, que cheio de energias negativas, cheio de obsessores, e aquela puta cruz na parede, não muda nada, nada. Espíritos não têm medo de cruz, espíritos não têm medo de alho, não têm nada, medo de água benta, não têm nada, nada, nada. Consciências de pessoas falecidas transitam livremente na casa de qualquer pessoa, beleza? É isso que vocês têm que entender. Ah, mas tem algo que vai me livrar disso? Tem, tá? Você saindo do catolicismo, entrando no budismo tibetano, você vai entender o que está por detrás, obviamente, de todas essas consciências, você depois de 10 anos dentro do budismo tibetano, vai aprender técnicas muito legais para poder encaminhar essas consciências, e você ter compaixão para com elas. É isso, tá? Fora isso, esqueça. O cristianismo, o catolicismo não te ensina nada a respeito dessas consciências, eles acham que tudo isso é demônio, tá? Sensacional, parabéns. Então, assim, Garruda não vai funcionar, e, ó, estou falando, eu tenho aqui em casa, não funciona, tá? O que vai funcionar é, de novo, é entrar dentro de religiões que realmente trazem esse conhecimento, que vão moldar o seu caráter, que vão fazer você parar de fumar, beber, consumir drogas, vai ter mais valor à vida, vai ter compaixão para todos esses seres, vai entender os conceitos do budismo, vai entender como realmente encaminhar essas consciências, vai entender muitas coisas legais sobre quem é você dentro de um conceito macro e microcosmos, eu acho genial, tá? De resto, nenhuma das outras religiões que eu adentrei ensinam esse tipo de coisa, tá? Eu tenho em casa, testei, funcionou? Não. Então, não cumprem, tá? Para enfeite é ótimo, mas para assustar espíritos, esqueçam. Opa! Amuletos Thai? Eu tenho um amuleto Thai aqui em casa. Deixa eu pegar um amuleto Thai, só para vocês verem. Muito bem, eu demorei, sinto aí, na verdade eu cortei o vídeo, né? A gente fez aquele jump cut porque eu fui atrás dos paninhos Thai, é real, eu tenho. Olha que legal, olha que legal, olha que show. tá? Isso aqui são os mecanismos de proteção deles, e aí eles têm aqui diversos dizeres, está falando aqui, parabéns, você foi um idiota, comprou um negócio que não tem utilidade, está escrito aqui, não, estou brincando. Vamos lá, eu vou colocar aqui, na verdade, ele tem símbolos que eles acreditam, tem conjurações astrológicas, tem o templo com as estupas, tudo bonitinho, né? E essa imagem do leão, o tigre, e o homem sobre o tigre, tá? Onde você está, essa imagem, é uma imagem muito antiga, e remete a práticas bem antigas mesmo, até na época do xamanismo, tá? Não o xamanismo norte-americano, mas o xamanismo que a gente tem do bonismo, que antecede até isso, tá? Existem os grandes mestres da montanha, que são praticantes de ritos xamânicos no bonismo, que utilizam muito dessa, desse mesmo desenho. Então, eles sentam ou em tapetes de tigre, ou em peles de tigre, para fazer práticas específicas. Eu tenho isso? Tenho. Eu faço certas práticas desse tipo? Faço, tá? Mas eu não posso me estender e explicar para vocês, esse, o porquê desse tipo de coisa. Tem a ver com certas práticas proibidas para novatos, Então, quando você entrar no budismo, e você realmente for praticante durante muito tempo, dez anos, mais ou menos, você vai ter acesso a esse tipo de informação, onde existe o porquê dessa prática do tigre, e porquê que nós sentamos em cima dessa pele de tigre, para afrontar o mal, ou para desafiar os espíritos, tá? Isso aqui é bem legal também, tá? Pode pontar a cabeça. Vamos lá. Isso aqui é um símbolo mais conhecido, tá? Onde você pode até fazer comparações dentro de um conceito de elementos nórdicos, onde você tem aqueles tridentes que expulsam o mal. A ideia é exatamente isso. Aí eu tenho até o carimbo de autenticidade, que veio de um templo realmente tailandês, tá? Você tá vendo a marca? Tá? Não é marca de batom, que a mulher... Ai, toma, gatinha. Não. É uma marca de autenticidade, tá? Você pode ver que é uma espécie de um selo, tá? Onde você tem esse símbolo tailandês, que eu comprei de certos monges da Tailândia. Deixa eu expulgar aqui, ó. Cheiro de coisas legais em casa. Onde você tem, então, o ser humano aqui, e os mecanismos de proteção para expurgar todo e qualquer tipo de energia negativa, energia de mal-vindas ou energias que foram jogadas contra você, tá? Então, você vê essa representação desses símbolos, alegorias e textos da Tailândia. Muito legal, tá? Realmente, eu comprei deles, tá? Eu entrei em contato com eles, ó. O símbolo de autenticidade desse está aqui, tá? Que advém de um templo da Tailândia. Eu conversei com eles e eu adquiri não somente esses símbolos, mas eu tenho outros, tá? Eu tenho os de bolso, mas eu não achei. Eles estão guardados dentro de alguma caixinha, tá? Alguns estavam aqui, mas não achei. Bom, não importa. Eu tenho esses daqui e tenho mais alguns que vieram da Tailândia, bem como objetos de prática que vieram da Tailândia. Então, assim, quando eu falo pra vocês, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu tenho e eu sei o que eu testei, é real, tá? Vocês vão confiar mais em mim, né? Eu falo isso pra molecada, mas a molecada, ai, não acredita em nada disso e eu acredito em demônio. Então, enfia o demônio no teu cu. Bom, tá? Então, assim, eu tenho comprovação das coisas, eu tenho as coisas aqui, realmente, tá? Eu testei e é divertido pra caramba, tá? Então, deixa o que eu faço pra vocês, né? E toma cuidado que isso aqui dá uma renite do cão, tá? Então, os amuletos, eles são de praxe da Tailândia, eles são utilizados como mecanismos de proteção, eles são objetos feitos em certos templos na Tailândia, onde esses ditos monges tailandeses, que não tem nada a ver com o budismo tibetano, tá? Ou a vajrayana, eles são de uma outra linhagem, eles são outros tipos de monges, eles têm outro ensinamento, não misturem todos dentro do mesmo balaio, tá? O fato de chamar uma pessoa de monge não implica que ele abranja todo o tipo de ensinamento dentro das escolas monásticas. Ele vai trabalhar só o que foi ensinado dentro de um templo na Tailândia, onde ele vai atuar dentro das crendices da Tailândia. A Tailândia é um lugar muito complicado, porque é um lugar onde tem a maior concentração de 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 benzedeiras no mundo, você pode ter certeza, tá? Eles têm uma cultura própria, eles têm uma tradição muito de benzedeiras, eles têm esse lado da magia negra, eles acham que tudo é místico, eles sempre partem do princípio mais da espiritualidade do que da razão, tá? Então, ah, você tá doente, vai numa benzedeira, que pode ser espiritual. Uma gripe é espiritual, então primeiro eles vão atrás de uma benzedeira, a benzedeira vai analisar, vai dar remédios naturais, pra depois essa pessoa vai procurar hospitais, ok? Não é pra fazer juízo de valores, é uma cultura que assim foi feita, é uma tradição que assim foi feita, ok? Uma das mulheres que trouxe muito essa ideia da Tailândia para o mundo foi a Jolie, dentro daquele filme do Tomb Raider dela, onde ela mesmo fez uma tatuagem, a gente fez um vídeo sobre isso, onde ela desenha a tatuagem nas costas, eles fazem com uma agulha de crochê e tudo mais, e cada um é um sentido de proteção, proteção para a família, proteção para a saúde, proteção para finanças, e tem lá, são cinco dizeres que é colocado nas costas da pessoa, tá? E tudo isso mediante orações e práticas, tá? Lembrando, novamente, isso não tem nada a ver com o budismo tibetano, a Tailândia é uma outra cultura, é uma outra prática, é um lance mais de benzedeiras, é um lance muito mais tradicional, roots, mais raiz mesmo, ok? Tá? Eu comprei, achei legal pra cacete, falei com os monjos, entrei em contato com eles, eles me mandaram certos outros elementos, então eu tenho uma purba que também veio da Tailândia, que tá lá em cima, eu tenho outras coisas da Tailândia, amuletos que eu comprei da Tailândia, é verdade, tem aqui um, tá? E eu acho esplendoroso, tá? Eu acho muito legal esse tipo de coisa, não faço juízo de valores sobre eles, porque, novamente, eles estão dentro do território deles, e é o que eles acreditam, feito? A gente vai continuar daqui a pouquinho, cara, tá muito legal, tô trazendo muita coisa legal pra vocês, elucidando, ó, eu tenho, tá bom? E a gente vai continuar daqui a pouquinho, eu gostei bastante do vídeo, tá? Mas é isso, de novo, agradeço a todos vocês que assistiram até agora, muito obrigado, obrigado por tudo que vocês têm feito pelo canal, aqueles que assistem de verdade, tá? Vocês podem ter certeza que vocês têm, ó, um lugarzinho garantido aqui no meu coração, e nas minhas orações, tá? O resto que não assiste, tô cagando. Então, é isso. Bom, recadinhos finais, pra aqueles que realmente estão procurando atendimentos e tratamentos às suas enfermidades, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente, por institutos que me habilitam, me capacitam, para que, por meio de técnicas complementares, a gente passe a complementar o que é visto na medicina, e não substituir. Complementamos, junto aos tratamentos, as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Pra aqueles que querem passar por isso, eu darei encaminhar um e-mail para limpezadecasas, arroba de e-mail.com, e lá vocês vão ter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou mãe de santo, eu não sou dono de terreiro, eu não sou paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Pra aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de doação, Paypal, seja membro e o valeu, os três encontram-se aqui abaixo, só você clicar ali no botãozinho, vai ser levado uma página, e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E, por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal pra vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos, e bons sustos a todos nós. E, por último, o nosso site,